E o Parque Zoolotânico Municipal Dr. Mário Frota aderiu à campanha Somos Todos Primatas, criada pela Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil. Durante todo o mês de julho, o Zoo de Vadim vai promover a educação ambiental através de um curso de férias, como explica o repórter Euclides Oliva. Vai ser um mês inteiro de atividades, só que através do meio digital, Tudo Online Devido à Pandemia. E seguindo a campanha, Somos Todos Primatas da Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil. Para comentar o assunto, eu converso com a bióloga aqui do Zoológico de Varginha, Jaara Cardoso. A intenção é essa, né? Que nas férias o pessoal possa ter a informação, mas através de um meio diferente esse ano, né? Exatamente. Como esse ano a gente não pode receber o público para atividades presenciais, Então a gente decidiu fazer as atividades online, que é uma maneira do público aprender um pouquinho mais sobre a conservação da fauna brasileira. E a ideia são vídeos, vai ter live, o que vocês prepararam? São vídeos que vão ter diversas atividades, apresentando algumas espécies de macacos brasileiros, apresentando atividades feitas nos zoológicos, nos cuidados com esses animais, e também atividades lúdicas, brincadeiras para as crianças se divertirem. Uma linguagem toda voltada para a criança, ou os adultos também podem entrar lá e se divertir e saber um pouco mais desse mundo animal? Na verdade as atividades são voltadas para a família, envolvendo as crianças, os pais, os avós, todo mundo aprendendo um pouquinho mais para poder ajudar na conservação desses animais. Jara, qual que é a importância do conhecimento, por exemplo, o zoológico aqui reúne uma quantidade interessante de espécies, são mais de 300 animais, e reúne também a questão da flora, né? Qual que é a importância desse cuidado hoje em dia? Exatamente. É importante a gente saber que os animais dependem da preservação das florestas, especialmente os macacos que vivem de galho em galho. Então o objetivo dessas atividades todas é não só ensinar sobre os macacos, mas também sobre a conservação das florestas. O próprio papel do macaco, ele acaba sendo um semeador, né? Porque de árvore em árvore ele vai espalhando as sementes também. Exatamente. Ele é um dispersor de sementes e ajuda no nascimento de várias plantas. Então para as famílias poderem acompanhar durante esse mês aí, qual é o canal de acesso, como que o pessoal pode acessar esse material? Olha, as atividades elas vão ser postadas a partir das 10 horas da manhã, na página do Zoológico de Verginha no Facebook, e também na página chamada Curso de Férias Educação Ambiental. Então é só o pessoal acompanhar, curtir, baixar, não é isso? Exatamente. É só acompanhar as atividades, participar das propostas que a gente vai fazer, que a gente tem certeza que vai ser divertido para todo mundo e vai ser um aprendizado muito legal. Com certeza. Obrigado pela entrevista. Fica a dica então. Euclides Oliva para o Jornal Cidade. Obrigado, Euclides. Só para reforçar as informações, o curso de férias pode ser acompanhado pela página facebook.com.br Arrasou, lógico, de vadinha.